Existe um homem que viaja por toda a terra e onde ele chega ele beija o chão, por se julgar digno, eu vou me ajoelhar aqui, vou me julgar indigno de estar aqui e vou invocar uma bênção, vocês não precisam fechar os olhos, não precisam fechar os olhos, apenas acompanhem esse espírito de oração, amém? Eu não vou deixar de fazer, porque eu fico parecendo uma coisa, mas se alguém faz num espírito e Deus me dirigiu a fazer em outro espírito, eu sou muito sensacionalista naquilo que diz a parte humana, no tocante as coisas espirituais eu não tenho tonterias, não tenho fanatismo, só faço quando eu tenho convicção e vou fazer, amém? Glória a Deus! Então eu vou ajoelhar aqui, vou pôr minha cara no chão, vou fazer Abraão e pedir ao Senhor, o Deus de Abraão. Deus de Abraão, traz a bênção de Abraão antes, sobre o pastor Mauro, sobre esta igreja, sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre os seus filhos. a bênção de Abraão, da nossa igreja, sobre a sua família, sobre cidadã, sobre a sua família. a bênção de Abraão, abenção de Isaac a bênção de Jacob, a bênção de José, a bênção de Mati, a bênção de Adia, a bênção de Jacó, a bênção do homem da caserta, que esteja nesta igreja, e todos que entrarem aqui jovenemente, reverentemente, a bênção está aqui em um mês de dia, a bênção do homem da caserta, a bênção do homem da caserta, ouvimos um hino aqui recentemente, oh lágrimas, até quando? Até quando? Mas isto traz um sentimento de gratidão tão grande, irmãos, para nós hoje. Aquela oração está sendo ouvida hoje. Ela vai continuar lá no trono da graça por essa igreja enquanto houver graça. Enquanto houver trono da graça. Enquanto o cordeiro estiver no trono da graça, essa oração está lá em nosso favor. Graças a Deus. Realmente, não há nenhuma sombra de dúvida, irmãos. Falamos isso baseado em resultados, em sinais. Que realmente somos uma extensão desta boa obra. Que Deus começou através deste ministério. Em 1971. Passamos por muitos altos e baixos. Por muitos solavancos. E hoje nós estamos aqui tão animados como quando começamos. Obrigado.